Olá amigos, nós estamos chegando aqui na Estil, olha o burro de Itacarambi aí, mostrando para vocês a beleza do Vale do Belo São Francisco, nós estamos indo aqui na rua da cidade de São Jotas de Sois, quero mostrar para vocês aqui, olha, aqui é a Estil, olha a beleza, nós vamos mostrando para vocês aí, aqui é a Estradona, ainda com asfalto aí, então, dá para que abrangar, mas depois tem que reformar, e agora, essa região, nós estamos precisando fazer uma coisa boa, asfalto, beleza, aí estou gostando de vocês aí, nós estamos indo aqui em direção ao São Jotas de Sois, o morro de Itacarambi já ficou para trás, agora aqui, a gente vai ver aqui, uns pedaços, de estrada legal, eles estão mostrando aí, o que pode, para vocês, o meu alce, é, está bem aqui, está bem, 135, destino a suas ruas de Sois,